Tá enchendo de gente o rolê aqui do bairro, meu filho. Tá lindo, tá? Bem decorado. Aqui, ó. Tá muito gordura, né? Pode, muito gordura. Fala, americano! Fala, americana! Começando um rolêzinho de Hunter 350 aqui na cidade do Rio de Janeiro, meu filho. Acompanhando aí a galera do Garage Digital, que é uma reunião aí dos influenciadores aqui do Festival Moto Brasil. Convidados aí pelo Garage Digital. Motinha, cara. Aparentemente, eu senti nela um pouquinho mais, que entrega um pouquinho mais do que entregam as Classic 350, que eu tive a oportunidade de testar lá em Caxias do Sul, né? Fiz uma viagem de Caxias do Sul até Porto Alegre. Hoje também vai ser um rolêzinho aí na casa dos, sei lá, 50 quilômetros, parece. E aparentemente é isso, cara. E a moto tá entregando legal, tá? Parece que é um pouquinho mais leve, né? Vai aí, a 100 por hora, tocado tranquilo, né? Tocado de rolê com a galera. Tem um carro colado atrás, ele vai ter que ir pra pista de lá. Se ele quiser continuar aí acompanhando nossa viagem, meu filho. Cara, Hunterzinha, em situação urbana, uma moto 100% honesta, tá? 100% honesta, anda legal, passa bem em corredor. Motinha que você não vai ter problema nenhum com o peso dela, nem visto que é uma moto leve. Mais leve até mesmo do que a Meteor 350 e a Classic 350, que são motos que estão na mesma categoria. E eu vou falando um pouquinho da moto à medida que a gente for avançando o rolê aí. A expectativa é passar por algumas praias, né? Fazer um rolêzinho bem interessante aí. Então, vai ser um rolê de revisão de moto misturado com o Motovlog de viagem, né, cara? De praias do Rio de Janeiro. Acho que vai ser legal isso aí, hein? O que vocês acham? Conta aí pra nós. Aproveita aí, americano. E o seguinte, aproveita, cara, e já deixa o seu likezão no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente. Também você pode deixar um comentário, que é muito importante, ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. E você pode ajudar o canal também se inscrevendo, que nós temos a meta aí de chegar aos 250 mil amigos do canal. Tendo em vista que aqui nós não temos inscritos. Olha como é que ela vai bem no corredor, tá vendo? E é isso, cara. Dá uma moral pra gente aí. E vamos de rolezito pelo Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Bora. Olha ele aí, papai, ó. LowRide ST. Americano, falando agora de ser Hunterzinha, cara, é uma moto totalmente honesta, viu? E eu agora começo a entender o porquê que ela tá vendendo bastante, tá? É uma moto que aparentemente deixa um pouquinho mais aí pra todo mundo do que deixa a Meteor Classic 350, a mesma plataforma, né, cara? É uma moto honesta, totalmente honesta. E uma moto que certamente vai substituir. Vai agradar bem a galera que curte aí, ou que precisa de moto pro trabalho. Não é nem que curte, né? Que usa a moto pro trabalho, porque ela se comporta muito bem no ambiente urbano, tá? E por ser uma Roadster, eu acho que ela, como eu já disse no canal várias vezes, agora é legal reafirmar, se pilotando aí, estamos pegando uma estradinha aqui no interiorzão do Rio de Janeiro, se é que podemos falar assim. O Rio de Janeiro é cheio de surpresas, tá, gente? É tipo Florianópolis, assim, você vai chegar no lugarzinho, pega uma serrinha, ó, a montanha aí pra cima aí, ó. Então vamos serrinha, vamos testar ela na curva agora, né, que eu acho que vai dar super certo. Mas voltando ao lance da moto, cara, ela comporta bem na cidade, e ela fura a bola da Royal Field no momento que ela sai do movimento das custom e das clássicas, e coloca uma Roadsterzinha bem legal pra quem curte um estilo que não curte, na realidade, estilo custom ou clássico, né? Então sai dos padrões convencionais, que são das motos street aí, eu tô falando principalmente das motos da Honda e Yamaha, e entra no universo das Roadster, que eu acho bem legal, bem legal mesmo, as curvinhas. Será que curva, bichinha? Aparentemente curva bem. Ó, só não tem força pra subir, né? Tem que meter marcha, e ó, ó, panelar. Porque realmente, ela perde no morro. Então deixa a galera subir pra passar, pode passar, porque senão você vai ficar pra trás. Eu tenho que ir no motorzito, né, papai? Quem tá de motorzito, anda de motorzito. Ó, mais gostosas as curvinhas aqui, hein? Bem interessante. Vou deixar a pista da esquerda livre pra galera passar, que tem mais motor que eu, e eu vou de motorzito. E aí, caralho? Olha aí, ó. Sinalizaram ali um pedacinho de asfalto, sem asfalto, cara. Deixa a galera passar, papai. Deixa a galera passar, porque quem tem motor passa, né? Quem não tem, vai no rolezinho de Buena na Lagoa, meu filho. Você tá doido, papai. Vamos de serrinha. Ó. E vai que vai, tá? Serrinha gostosa, ó. Cuidado pro carro aí, tio. Não dá, não vai, não. Não tem as mães, não entra, não. Pra não que dá merda. Ó, olha isso aí. Isso aí é desnecessário, né, cara? Cortar pela direita. Eu não curto essas coisas, não. E essas serrinhas do Rio aqui, cara, me lembra muito rodoviazinha do interior, né? Eu acho legal isso aí, quando a capital, ela proporciona essas coisas aí, do cara sair do meio, do centro, cara, e pegar um negócio rural, assim, tá ligado? Eu acho muito legal, muito legal. Galera tá descendo embalado, tô descendo a manhazinha total aqui, mas tô curtindo o rolê, né, mano? Do jeito que tem que ser. Até porque, vai ter mais um grupo lá atrás. Tem muita gente, então vamos curtir o rolê devagarzinho, do jeito que tem que ser. Tá top. Eu acho que daqui nós vamos, de alguma forma, sair no mar. Espero eu. Saiamos no mar. Parece que sim. Ah, vamos ver aí. Que bicho que vai dar. Pra onde curva? Pra cá? Pra lá, pro lado, pro outro. Ah, já pararam ali, ó. Já temos, abemos um ponto de parada pra fazer mais um briefingzinho aí da área. Aí, calma aí, tiozão. Calma aí que estamos chegando. Tá cheio o rolê, ó. Olha aí, ó. Vamos parar na sombrinha aqui, meu filho. Vamos ver aqui o bicho que vai dar. Aí, ó. Estamos em casa, pai. Tá louco? Vamos botar o cavalete central. Essa que ficou pra trás aí, filho. Hã? É ruim de puxar da porta. Como é que é? É ruim de puxar. Nessa moto aqui? É ruim de acompanhar os caras de moto maior, foi não? Ah, é ruim, né, velho. É acostumado a andar com moto maior. É, acostumado a andar com Harley. O cara pega uma moto 350 manquinha. É difícil, né, cara? É, porque ela não sobe, né, velho. Pesa mais de 100 quilos, não adianta. Pode ser maneiro, mas... Maneiro, mas na subida ela perde muito, entendeu? Imagina tu e um garuco aí atrás. Não, esse é meu ponto com as moto 350 da Roenfield, sacou? Porque assim, na reta ela anda show. Ó, estão indo já? Caralho. Não tirei nem o capacete, pô. Então, bora, então, né? Deu tempo nem de brincar. Já vamos começar de novo. Dá pra ir, dá. É isso aí, papai. Parece que agora... Acabou a serrinha, sei lá, a Barra da Guaratiba. Ah, legal, cara. Mas vamos passar aqui por dentro do bairro. Fazendo aquele rolezinho esperto. Top da balada. Eu espero sair numa praia pra mostrar pra vocês, né? Não é possível. Acho que é, ó. Polo gastronômico. Sítio, sei das quantas. Praia. Tá escrito praia ali. Tá escrito praia, abemos praia. Tava falando com o meu amigo ali. Que... O que que você sente em moto da plataforma J? Exatamente na subida, cara. Que a hora que você precisa subir, ela não te entrega. Ó, o doidão, ó. Isso aí. Quem tem, tem. Quem não tem, entra do ladinho aqui e espera, né, filho? Vou fazer o quê? Tem trânsito, tem tudo. Por isso é passar por dentro do posto aqui, ó. Deu mole. Já sairia lá, ó. Então, o que você precisa na subida, ela não te entrega, velho. Então, esse é um problema. Ó, juntou todo mundo ali de novo. Vai parar o busão. Vai parar o busão, porque não dá boa. Juntou todo mundo. Vou atrás do Foster aqui. Nessa Street Glide, que não é a SVO. Harley Davidson. Peladona. E vamos pra frente, nesse nosso rolezão, pelo interior, do interior da cidade do Rio de Janeiro. E eu vou te falar, qualquer semelhança, não é mera coincidência. Parece muito as biboquinhas de Florianópolis, cara. Que também tem vários interiorzinhos, assim, tava falando mais cedo. Ó, tem uma Towner aqui. Quem vê Towner ainda? O cachorro tá louco, nem sabe qual moto que corre. Vai correr pra nenhuma. Ficurizada. Ficurizada, emocionada. Bonito o rolê, hein? Bonito o rolê, papai. Matinha, serrinha, daqui a pouco maiszão, embolado. Tem que curtir o riozão, né? Tem jeito. Interiorzão do Rio de Janeiro. Uou! Tamo junto, bebê! É nóis! É! Ó o Flavinho aí, ó. Flavinho Loscondes, custom, meu filho. Vamos que vamos, de Hunter 350, no rolezinho pelo interior, do interior, do interior do Rio de Janeiro. Que legal, hein, cara? Que legal. Região aqui de sítios, chácaras, restaurantes. Pô, muito legal. Curti pra caramba, viu? Fico muito feliz de estar aqui. Já agradecei também a predisposição da Royal Field Brasil, que contactou a Royal Field Barra da Tijuca, concessionária, que me emprestou, gentilmente, me emprestou essa Hunter 350 aqui, pra dar esse rolezão e trazer pra vocês aqui no canal Moto Diário. Esse é o maior canal de motociclismo custom e não custom também, meu filho, do Brasil. Com certeza. e vamos que vamos de rolezinho, porque você tá na garupa da Hunter 350 hoje, meu filho. Vou botar a câmera um pouquinho mais pra baixo aqui pra você, pra você não perder as imagens da frente da moto e também pegar as imagens à frente da moto. A A com A craseado, que é A Aquele, né? Que é A craseado. Até parece, sei nada de português. Até já soube uma época. Eu acho que nós vamos chegar na praia daqui a pouco, tá? Aí, ó, boteco maravilhoso, meu filho. Olha isso aí, ó. Mercearia de bairro. Tem gilete, tem carvão, tem tiragosto, tem bate-papo, tem cerveja gelada, tem de tudo. Melhor do Brasil, papai. E só vai, filho. Só vai. Jacaré. Olha os táxis amarelos. Top. Ó, já vi um restaurante escrito Restô Beira Mar. Já vi uma região de mangue, isso que é mangue. Eu acho que muito em breve, depois dessas montanhas, não tá chegando o mar, hein? O que vocês acham? E eu tô doido pra ver o mar. Até porque tem tempo que eu não vejo o mar. Só vejo o mar de rio, lá em Belém. Vejo o mar de água salgada, meu filho. Como diz minha avó, sargar o saco. Ah, papai, vocês são bobos demais, hein? Não é possível, meu filho. Aí, ó, manguezão. E tá, mangue seco. Viu falar no mangue seco? É. Não é que não, mas poderia ser. Porque ele tá sequinho. Cheio de restaurante. E vou te falar, ainda bem que YouTube vídeo não tem cheiro, meu filho. Se você estiver sentindo o cheiro, sentindo aqui, não é cheiro de mangue, não. Cheiro de comida mesmo. Deve ser um camarão no alho e óleo. Tem um aio, tem um aio fritando aí, como diz lá em Minas Gerais, né? É a terra natal. Tem um aio fritando. E o cheiro tá bom. Aí, isso aí é street novo ali, com fossa. Painelzão de LCD. Até pra assistir o canal Moto Diário nesse painel ali. Ai, felicidade, meu filho. É felicidade de quem tá em cima da moto fazendo um rolê, meu filho. Pode ser de 350 cilindrada, pode ser de rarlão 1600. O que interessa, meu filho? É amizade, é união, é tirar a moto da garagem, levantar a bunda do sofá, se botar nas histórias, porque o que sobe lá na frente, americano, é só a história que você viveu. Porque contar que você não viveu é complicado, né? Não deveria nem existir. Então, vamos pra frente, meu filho. Igual muitos por aí que contam a história que não viveram. Hã? Aham. Você acha que eu não sei, não? É isso. É, tio. Vamos subir na serrinha acentuadíssima aqui, papai. Ó, dá uma olhada aí. Coisas do Rio de Janeiro, meu filho. Serrinhas acentuadas para a direita e para a esquerda, meu filho. A motinha tá subindo bem a Hunterzinha, hein? Devagarzinho. Eu falo, meu filho. Qualquer moto vai a qualquer lugar. Não tem dessa, não. E óbvio, esse tipo de serra aqui com essa configuração de curva de cotovelo, tem que subir devagar, não adianta. Nem tanto devagar assim, no caminho. Pé de potência já era, né, pai? Mas ela vai subindo legal, ó. De boazinha. Subir é melhor que descer. Agora vamos descer, só porque eu falei. Olha o mar lá. Olha o mar lá. Ó. Eita, papai. Coisa linda, hein, meu filho? Ó, não fica freando. Não vai esquentar os freios de todo mundo. E aí, cara, o negócio é curvão mesmo, hein? Por aí vai, filho. Ó. Sobe e desce, sobe e desce. Deu até vontade de espirrar. Uma planta florescendo, hein? Ó. As curvinhas. Curvas de la estrada, pai. Pra que frear, filho? Só vai, filha. Deixa a moto ir. Bora. Tá fazendo isso aí, passa um por cima do outro. E aí, cara, mas é íngre mesmo o bagulho, hein? Pena que a GoPro não dá profundidade, papai. Ó. Serrinha linda, meu filho. Recomendo esse rolê. Vou até saber que o Danilo é o nome desse rolê certinho. Que bom que estamos fazendo esse rolê conhecendo os interiores da capital do estado do Rio de Janeiro, meu filho. Que eu nem sabia que existisse aqui. Serrinhas top, top, top pra fazer rolê. Massa demais. Massa demais, viu? Muito legal. Aí, ó. Me lembra muito estradas Brasil afora aí, principalmente no estado de Minas Gerais, Santa Catarina, Serra do Rio do Rastro e etc, né? E eu sempre falo, né, meu filho? Não precisa ir muito longe pro cara se divertir, né? Tem rolê perto de casa que muitas vezes a gente não sabe. Passa a vida sem saber e é preciso vir alguém lá de fora pra fazer o rolê e te mostrar que tem um rolêzão top do lado da sua casa. Que é o que acontece na maioria das vezes. Então, por causa disso aí que eu falo. Tira a moto da garagem e vamos pro rolê de verdade, papai. Vale muito a pena. Essa é a verdade dos factos. Factual. Olha que bonde bonita. Tá pra frente aí. Eita. Estamos chegando no final da serrinha e início da praia. Com certeza. O mar deve estar logo ali. Doidão aí. Tá mil por hora na motoca, hein? Ó. Na terra. Pelo Deus do céu. Olha ele aí. Vai chegar nele, hein? Chegou nele? Olha ele aí, ó. Olha ele aí, papai. Ó. Ó, o bichão tá azul, hein? He, he, papai. Vamos parar, filho. Vamos parar porque na praia nós temos que parar, né? Nem que seja um pouquinho. Tá azulzão o bichão, velho. Tá bonito, hein? Ah, Real de Janeiro. É bonito mesmo, hein? Topzera, meu filho. Vamos parar onde? Ou não vamos parar aqui? Olha aí, mano. Ilhazinha na frente, do lado do outro. Áriazinha de... Cheio de camping ali. Estacionar. Coisarada. Vagas a 90 graus. Que porra é essa? Ah, parar os carros a 90 graus. Tipo um ângulo, assim, né? Colocado de frente pro mar. Pro cara não parar paralelo. É isso. Vagas a 90. Pra caber mais, né? Senão não cabe ninguém. Tem que parar isso no imbicado. Só que os caras param a 45. Os... P... Como é que é? PNC. Os PNCs. Oi? Só pra você saber, isso aqui é mar e não é rio, tá? É mar isso aqui? Não é rio, não. Achei que era o rio Guamá. Lá no Belém. Não é o Rio Amazonas, não. Não é o Rio Amazonas, não? Não. Ah, não. Por isso que é azul, né? Eita, coisa linda, meu filho. No litoral, hein, americano. Coisa linda, hein? Porra. Eita, litoralzão do Brasil. Atlântico Sul, meu filho. Atlântico Sul. Tamo indo em direção sul aqui. É isso aí, né, pai? Subindo. Porra. Descendo, né, no caso. Tamo descendo em relação... Em direção sul. Tô indo pra Hunter aqui, americano. Andando nesse tipo de calçamento, que é aquelas pedras, tipo pedra sabão, né? É, paralepípeto, né? Mas dos antigos, a suspensão dela sofre um pouquinho, tá? Sofre bastante, mas também sofre das rales, também sofre das motos esportivas. É a única que se dá bem nisso aqui é a moto... É a moto crossover, tipo aquela... XT ali, eu acho. Ah, Lander, sei lá o que é aquilo ali. Ah, começou de novo. E é isso aí, por aí vai. E vamos que vamos. Achei que os caras ia parar na praia. Mas vamos só passar e parar em outro lugar, eu acho. Vai ter paraditas pra fotitas, não? Com o grupo? Que coisa, hein? Que coisa, hein, pai? Ah, vamos que vamos, né? Vamos ver se a Lander vai. Se for mais rápido, é melhor. Negócio é velocidade, tem que passar rápido. Porque a suspensão trabalha melhor, bem melhor. A ver se o cara precisa frear, ele fica meio preso, ó. Bate demais, tá louco. Tá louco, pai. Por aí vai. Imagina o Flavinho com aquela moto dele que não tem... Que não tem suspensão, velho. Aquela street lá. A minha era igual aquela, velho. Eu botei o... Suspensão AA. Inclusive, se você não tá participando do sorteio dela... Você pode colar aí no canal e participar do sorteio da minha moto, que é a Mosquinha Varejeira... Que tá lá em Belém. Mas a novidade é que eu vou levar ela na sua casa, pilotando. E vou te entregar ela pessoalmente. Bora! Me dê, papai. Olha essa vista aqui, meu filho. Com as praias do Rio de Janeiro e os centros. Só um monte de prédio lá no seu bairro, vai ser a barra, sei lá. Lá no fundo, meu filho. Mar entre montanhas eu acho a coisa mais linda que tem, cara. Acho muito lindo. Que é uma característica típica da região sudeste do Brasil e algumas praias da região sul, né. Principalmente na região da ilha ali, que em Florianópolis também é assim. Você tem a montanha e tem o mar, né. Que não é típico da região nordeste, por exemplo. E isso eu acho muito legal quando você tem essa mistura aí de montanha com praia, com tudo isso. Só que tem um detalhe também. Dependendo do lugar que tá ali, você pega a região de Ubatuba, é toda assim. O litoral do Rio, né, cara. O Ubatuba é São Paulo, né. Mas digo, o finalzinho de São Paulo ali e início do Rio. Aqui nós estamos indo sentindo Ubatuba, na real. Que é onde passa a BR-101. Você tem essa característica aí de montanha de um lado e mar do outro. Só que aí você tem um clima também meio louco, né, cara. Chove pra caramba ali. Condição climática é chuvosa. Aqui a estrada contornou a pedra, velho. Que doido. Que massa. Ficou top isso aqui, viu. Olha que bonitinha essa prainha aqui, filho. Ó, topzera, viu. Topzera, meu filho. Eu sou apaixonado com isso aqui. Vamos subir lá do outro lado, ó. Aí passa na prainha. E sobe a serrinha ali, ó. Contorna lá e vai embora. Começar o rolê, meu filho. Olha, começar não. Dar continuidade ao rolê. Litoral Sul. Motocas de todos os estilos dos produtores de conteúdo. O Brasil afora que foram convidados aí para o Garage Digital nesse movimento maravilhoso de inclusão dos produtores de conteúdo, meu filho. Então é isso aí. Um nicho que nós precisamos preservar e dar moral pra esse nicho aí. Essa é a realidade. Vamos pra frente, papai. O Flavinho tá ali. Badauê tá por ali. Ali atrás. Danilo tá puxando a frentosa lá com a sua Road Glide. E eu tô de rotezinha, 350, pra fazer esse rolê gostoso aí com vocês. Vamos pra frente. Vamos começar o rolezito, pai. Bora. Se embolar no meio da galera. Tamo junto. É igual um hipopótamo em cima da moto, meu filho. Isso aí. Tamo junto. Ó, descendo serrinha. Olha o mar aí, ó. Olha o mar aí. Olha ele aí. Ha! 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 Floripa. Rio de Janeiro. Aparece Floripa. Bora, papai. Bora, filho. Deixa nós isso, se você não quer ir. Vamos fazer a segunda pernada. Vamos parar no Balbino, que vai ter uma recepcionis lá pra nós. Que ele é especializado em carne de porco. Eu quero carne de porco. Gosto. Coisa linda. Mineiro que não come carne de porco, meu filho. Não tem. Ô, Badauê aí, ó. Pegou a camerazinha? Será? Esse doido? Vou falar com ele. Ô, Badauê! Você pegou a câmera? Ah, que o meu. Deixei dentro do capacete. Então, vamos descer, né, Serrinha. Descer Serrinha. De Hunter 350. Descer Serrinha. Vamos ver a curvite ali. Será que curva bem, Rantezinha? Tem que frear, né, galera? Segurando todo mundo. Aqui tem uma prainha. Praia do, não sei o que, do sossego. Será que eles falaram? Confusão? Alguma coisa. Aí, ó. Barra. Então, nós estamos indo pra região sul, pô. Falei que não tava indo pro sul? Os caras não sabem nada. Olha o riozinho aí, ó. Conto com o mar. Pá. Top, né? Parece muito Floripa isso aqui, mano. Eu falo de Floripa direto, porque eu morei em Floripa. Então, eu tenho um saudosismo em Florianópolis, assim, da beleza, da magia. Só que o trânsito em Floripa não é pra amador, não. Pra profissional. Pega. Aí, ó. Vamos passar aqui na beira da praia. Vamos subir mais uma Serrinha. Depois, vamos lá no Balbino. Segundo informações aqui dos batedores do Danilo ali, que são os meninos sátiros do seu motoclube. Aí, ó. Cara, olha a R18 aí, ó. R18 na minha frente, ó. Motorzão Boxer, 180 graus no ângulo. Ó, o que eu queria falar pra vocês aqui. O que eu tô tendo de visão do Rio de Janeiro aqui, cara? De quais são os rios de janeiro, né, cara? Você tem o Rio de Janeiro na Zona Norte, Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Você tem o Rio de Janeiro na Zona Sul. Você tem o Rio de Janeiro na beira da praia. Eu não sei até quando que esses diferentes perfis, eles se comunicam. Porque me parecem locais totalmente diferentes, cara. E são, tá? E são. E é doido isso aí. É doido como saber, ver como que tem na mesma cidade. Você pode viver vidas totalmente diferentes. Esse cara tá querendo passar aqui, na frente de todo mundo. Não vai esperar não, bonitão. Você vai passar aí com 200 motos passando. Mas, enfim, é doido demais, tá? Ver essa, esse rolê todo de divisão, divisão das, né, dos locais, assim, cara, dessa forma. Não sei se vocês conseguem entender o ponto de vista, mas eu sinto muito isso. Como que as realidades já são diferentes. E como que se vive em lugar diferente, cara. Dentro da mesma cidade. Com histórias de vida diferentes. Que é o mais louco. Rapaziadas, mocinhas. Chegamos aqui no Balvinos, meu filho. É o lugar que o Dami preparou pra gente. Olha como é que tá de motoco. E aí, galera do garagem digital chegando junto, parando na calçada. Tá parecendo até que nós estamos em Belém. Olha, ó. Show, Basina. Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada pra esse ofegado, essa galera aí. Passa aí, pai. Vamos passar aí, tá? Esse... Deixa isso, deixa isso. Tá vendo? Juntou. Aí, ó. Vamos começar os trabalhos, né, pai? Dá uma olhada aí. Se liga aí, se liga aí. Aqui é o barzinho. Ó, o negócio é bonito, hein, mano? O marco do frango. Tá fechado aí, pai? Podendo entrar aí? Se eles podem entrar, vamos entrar agora. Olha a volta ali. Se der a volta. Legal, barulho. Porra. Nossa, que cachorro. Tá ouvindo? Foi mudar de roupa. Vou botar roupa dentro. Porra. Só bota a roupa e não anda, né? E vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Ó, emocionante isso aqui, mano. Botecão antigo. Gaiola de passarinho. Com passarinho. Fake dentro. Vai apontar. Os clássicos do samba aqui, ó. Olha aí, mano. Ó. Maulinho da bola. Esse aqui não sei o que é. Teto de carvalho. Por aí vai, meu filho. Vai estar na hora, né? Vai estar na hora, mano. Que legal, mano. Olha aí, ó. Decoradíssimo o barzinho. Coisa que nós precisamos manter no Brasil. Vou botar. Dá uma olhada nesse chopeiro aqui, papai. Dá uma olhada nessa chopeira aqui, ó. Aquela de gelo, meu filho. Ô, padrinho, não chope aí. Como é que faz? Nossa senhora. Olha isso aqui, mano. Daquele jeito. Se balança. Globo terrestre. Bicicleta. Pai mesmo. Climatizar. Mas pra quem tá em Belém, isso aqui tá no inverno. Camisa do Carnaval. Coleção. Com modificador de ar. Mais caminhos do Carnaval. Pra colocar garrafa de cachaça e não encercar a garrafa. Porque a rolha fica molhada, mano. Doido. Olha. Isso aí, olha. Lavabinho. Top, hein? Eu sou apaixonado de marcos, né? Meu Deus, deixa eu levar. Não bebe. Só o celular. Tá enchendo de gente o rolê aqui do bar, meu filho. Tá lindo, tá? Bem decorado. Aqui, ó. Tem muita gordura. Não pode. Tem muita gordura. Tem muita gordura. Começou uns 18 até agora. Daqui a pouco, como mais. Geleinha de pimenta. Molho. Serasquota. Valeu pra tortir. Chopin da Brahma. Pô, de que chopin aqui? Danilo, isso aqui? Danilo? Não vou não é mais. Danilo. Vai dar espuma, será? Muito bom, Chopin da Brahma, né? Boa, coisa linda. Olha o croquetinho do Ian, né? Deixar desejar não, meu filho. Nossa, é coisa linda. Top zero, hein? Molhozinho aqui, ó. Vamos comer. Ah, parei.